e aí só que eu não falo nada pra mim eu não sei porque teve um pé pra mim eu digo alguma coisa que nunca tinha feito daquele jeito que teve pedra na minha mãe tava na minha mãe mas aí a senhora mas aí a senhora ficou desconfiada disse que era uma pessoa eu nem sabia não nem eles eram quem? era do exército? estavam uniformizados? um com a camisa verde outro com a camisa azul eram dois no carro não sei quantos eram mas os que entraram foi só dois